E aí pessoal, chegamos em Maceió E olha a gente aqui pra mostrar essa orla maravilhosa de novo Pois é, mostramos ano passado, né? Tava bem na pandemia, assim, no auge da pandemia E agora a gente vai mostrar como tá esse ano, né? 2021 Tá linda, sensacional Então acompanha aí que a gente vai mostrar tudo, tudo da orla de Maceió no Natal Vai! Maceió no Natal E olha só, pessoal, apesar do vento, né? Praça tá linda Olha, eu gostei muito aqui desses detalhes, desse pisca-pisca gigante Olha só o tamanho desse pisca-pisca É novo Ávores de Natal Muitos detalhes, tá incrível mesmo E tem um famoso túnel, né? E aqui ó, famoso túnel Que agora tá aqui, onde era o food park Que é a atração Que legal, viu? Fica mudando Tocando a musiquinha natalina Dando aquela volta E agora vamos até o Papai Noel Olha só, gente Que lindo Não tá aqui no túnel A atração, viu? É, cheio Cheio, cheio Bora dar uma volta, não Tá ali Por aqui pelo cantinho Tá ali Tá ali Tocando a musiquinha natalina Tocando a musiquinha natalina Busty the snowman is all around town Watch out the rain, bees are falling down We stay up waiting for seven tonight He climbs down the chimney at the speed of light While we're dancing around the Christmas tree Hugging and kissing just you and me Caroleurs are singing outside our door Lovely songs We all heard E saindo ali do túnel, pessoal Olha só Tem esse Papai Noel gigante Olha só o tamanho dele Enorme E a galera, aquela fila pra tirar foto Então, tenho duas dicas Ou você vem bem cedo, assim Logo que escurecer Ou vem um pouquinho mais tarde à noite Tá bom? Olha só E abraços A gente começou o vídeo E ainda tem mais pra lá Que a gente também vai dar uma volta E vai a gente filmando de carro Pra mostrar tudo, tudo pra vocês Andamos até o Eu Amo Maceió Tá aqui o nome, ó Tá vendo? Eu Amo Maceió E fizeram esse presente enorme aqui Todo de LED Lindo Galera tirando foto Galera curtindo E vamos andar mais Tem muita novidade pra mostrar ainda pra lá É de pelúcia? É de pelúcia? Olha aí Tá lindo, né gente? É de pelúcia É de pelúcia É de pelúcia É de pelúcia Então pessoal, gostou do vídeo O lindo, né? Eu adorei Adorei, adorei Adorei a decoração natal deste ano aqui em Maceió Espero que vocês também tenham gostado, né? E gostaram também do vídeo, do canal e tudo mais E quem acompanha a gente aqui Corre lá no Instagram Que a gente tá no Instagram também É de pelúcia E aí E aí Obrigado.